Bate forte o tambor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz paguento o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra uniu os cabocos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra uniu os cabocos, construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o pão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o pão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o pão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o pão de fora vem para brincar Obrigado.